Mais de Jesus Mais de Jesus Cristo Mais do Seu puro e santo amor Mais de Ti mesmo, ó Salvador Mais de Jesus Cristo Mais do Seu puro e santo amor Mais de Ti mesmo, ó Salvador Mais do Seu puro e santo amor Mais do Seu puro e santo amor Mais do Seu puro e santo amor Mais de Ti mesmo, ó Salvador Mais de Jesus Cristo Mais do Seu puro e santo amor Mais de Ti mesmo, ó Salvador Mais de Jesus Mais de Jesus eu quero ser, quero por Ele aqui viver Quero a Sua voz ouvir, quero em seus passos prosseguir Mais de Ti mesmo, oh Salvador Mais de Ti mesmo, oh Salvador Mais do céu puro e santo amor Mais de Ti mesmo, oh Salvador Mais de Jesus Cristo Mais do céu puro e santo amor Mais de Ti mesmo, oh Salvador Cristo, grande amigo Sou feliz porque te achei Cristo, grande amigo Meu coração, meu ser, te entreguei Cristo, grande amigo Amigo, sou feliz Sou feliz porque sou Teu Cristo, grande amigo Amigo, confio em Ti Sempre em Teus caminhos Viverei Sou feliz por decidir A crer em Ti Amigo, confio em Ti Amigo, confio em Ti Cristo, grande amigo Cristo, grande amigo Amigo, confio em Ti Amigo, confio em Ti Amigo, confio em Ti Amigo, confio em Ti Mudado ficou e não vai ficar O mundo girou e não vai parar Só vento sobrou, história pra contar Só mesmo o meu Deus não vai se alterar Sempre o mesmo vai ficar Vitória alcançou sem a luta ter Milagre eu sou, sempre vou viver Andança difícil agora eu vou ter Mas sei que o Senhor vai me proteger Não há dor que não vá mudar Nem diz e cantar Trevas não vão sobreviver Grande luz vai esplandecer Não, não pode estuplicar O mundo está aí para comprovar Vida e luz ele não vai dar Só mesmo Jesus pode confirmar Sempre em luz tu vais andar Vais andar Vais andar Vais andar Sempre em luz Tu vais andar Não, não pode estuplicar Não, não pode estuplicar O mundo está aí para comprovar O mundo está aí para comprovar Vida e luz ele não vai dar Só mesmo Jesus pode confirmar Sempre em luz tu vais andar Vais andar Vais andar Sempre em luz Tu vais andar Vais andar Vais andar Vais andar Se nas águas eu me afundo Vem me socorrer Quando as ondas me derrubam Vem Senhor Quando clamo a ti Atende ó Deus E dá-me tua mão Ó Senhor Livra-me do meu temor Se estás comigo Quando estou em aflição Não tenho medo Não tenho medo Se está comigo Vem me socorrer Quando estou em aflição Vem me socorrer Ó Senhor Vem me socorrer Vem me socorrer Luiz ninguém Vem me botar Quando as ondas me derrubam, vem Senhor Quando o clamo a Ti atende, ó Deus, me dá-me Tua mão Ó Senhor, livra-me do meu temor Ó Senhor, livra-me do teu amor Manso e suave, Jesus a chamando Chama por Ti e por mim Pense-lhe a porta, te espera velando Vela por Ti e por mim Vem já, vem já Alma cansada, vem já Manso e suave, Jesus está chamando Chama a pecador, vem Correm os dias, as horas se passam Passam por Ti e por mim Transes de morte por fim nos esperam Esperam por Ti e por mim Vem já, vem já Alma cansada, vem já Alma cansada, vem já Mãs e suave, Jesus está chamando Chama a pecador, vem já Ó grande amor que Jesus nos tem dado Tem dado a Ti, dado a mim Venho salvar-nos do tão vil pecado Venho por Ti e por mim Vem já, vem já Vem já Alma cansada, vem já Alma cansada, vem já Chama a pecador, vem já Grande alegria chegando Grande alegria chegando Grande alegria chegando Grande alegria chegando Dos montes e por todo lugar Grande alegria chegando Grande alegria que Cristo já nasceu Grande alegria chegando Surgem anjos proclamando Paz na terra, Deus louvor Com seus hinos ecoando Nas montanhas em redor Glória, glória a Deus das alturas Milhares de anjos pelos céus Cantam a nova que vem de Deus Nenizinho É só amor Nenizinho É só amor Há muito tempo atrás O mundo veio a luz Os anjos pois cantaram Nasceu o Rei Jesus A pobre estreparia Nasceu o Rei dos Reis Comprime a todo mundo Que Jesus Cristo é Rei Que Jesus Cristo é Rei A juventim ano Nasceu o Rei Vem a Jesus Um amigo que te conduz No teu viver Como tudo deve ser Vem a Jesus Seu amor e sua luz Quero aprender Com Jesus a viver Vem então a Ele Entregue a vida Em Suas mãos Busque em Seu exemplo Como a meta pra alcançar Foi pra isto Que Cristo aqui viveu Pra nos salvar Também aqui morreu Som nos salvar O hear Se inscreva no canal 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 E Jesus Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal A chorar Deus vai E aí E aí E aí Deus não Deus vai por fogo Em tudo aqui Deus E aí E aí E aí E aí E aí Deus não E aí E aí E aí E aí E aí